Pode soltar a transmissão, então, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos os que estão presentes na sala e os que nos veem pelo stream. Ok? Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa reunião do Conselho de Campos do Instituto Federal de São Paulo, Campos Bragança Paulista. Essa nossa reunião é a qual do ano mesmo? Acho que é a terceira, né? Terceira do ano. Essa é a reunião ordinária. Nós temos como expediente hoje a aprovação das atas anteriores, a tomada de posse dos representantes eleitos, a data da próxima reunião ordinária. Como pauta, a relatoria para apresentação do regulamento do laboratório de pesquisa e a apresentação dos relatórios, de dois relatórios de 2019, um da Comissão de Sustentabilidade e outro da Comissão de Alunos Regressos. e alguns informes. Algum conselheiro quer a palavra? Podemos passar para o expediente normalmente? Só aqui o secretário tem uma observação, só. Por favor, o secretário pede a palavra. Eu vou pedir dessa vez, todas as vezes que o secretário pedir a palavra, ele está autorizado pelos conselheiros? Sim? Se alguém está contra, por favor, se manifeste. Não? Então, por favor, secretário. Bom, não, só eu queria acrescentar que como essa semana surgiram algumas coisas a mais aí do que estava previsto, então eu não consegui entregar a ata a tempo, mas eu peço desculpas aos conselheiros e... Fazer assim que possível para a gente aprovar na próxima reunião, ok? Perfeito, então. Os conselheiros aprovam isso? Sim? Pode ser? Quem estiver contra, por favor, se manifeste. A segunda parte do expediente é a tomada de posse dos representantes eleitos. Nós tivemos o encerramento do processo eleitoral que estávamos fazendo e, através do processo eleitoral, temos agora, então, representantes eleitos, novos representantes eleitos. Temos representantes eleitos no quadro discente e no quadro docente. Tá certo? Então, eu peço ao senhor secretário que leia a ata de posse, né? É a ata de posse e aí os conselheiros vão se manifestando. Então, vamos começar pelos docentes ou pelos discentes? Acho que os dois estão... Todos estão presentes, né? Deixa eu só carregar o termo de posse. É, bom. Por favor. Os docentes são em maior quantidade, então... Isso. Então, vamos começar pelos docentes. Assim que os conselheiros tomarem posse, eu vou pedir a cada um dos conselheiros que se apresente e diga qual é a sua atuação no nosso campus e faça um breve relato, uma breve biografia e alguma coisa assim do conselheiro que está sendo empoçado hoje, tá bom? Os representantes docentes, então, eleitos são o professor Luiz Fernando Tibal de Curarazzi, titular, a professora Fernanda Cristina Gaspar Lemes é o primeiro suplente, o professor Geraldo Cresce Filho, segundo suplente. O representante titular dissente é Júlio César Menezo Barbosa, representante titular da comunidade externa, alunos egressos, é Matheus Mendes Silva. Ok? Então, o nosso secretário, por favor, leia a ata, por favor. Só antes da leitura, aqui acho que estão todos presentes, só o Matheus que não está presente hoje. Matheus não está, tá bem. Se ele entrar ainda, ele toma posse hoje também, certo? Bom, aos 2 de julho de 2020, em sala de videoconferência da RNP, em reunião ordinária convocada pelo presidente do conselho, testemunhada pela comunidade acadêmica, foram empossados com base na deliberação para 18 de 16 de outubro de 2017, regulamento interno do conselho de campos, membros internos conforme resultado do processo eleitoral regido pelo edital 14 de 2020, e membros externos conforme processo seletivo simplificado. Representantes docentes. Luiz Fernando Tivaldi Curaraci, titular, Fernanda Cristina Gaspar Lemos, 1º suplente, Geraldo Cresce Filho, 2º suplente. Representante titular, dissente, Júlio César Manueso Barbó. Representante titular da Conterna, segmento alunos egressos, Deus Mendes Silva. Eu, Alexandre Fonseca Jorge, secretário do conselho de campos, o escrevi, e João Roberto Moura, presidente do conselho de campos, subscrevemos e assinamos, juntamente com os empossados. Aí, pragança paulista, 2 de julho de 2020. Então, acho que... Seguimento, então, agora. Perfeito, então, estão os empossados, né? O professor Curaraci está aí, o professor Luiz Fernando está aí, com certeza. Professora... Fernanda... Não está, está? Está, Fernanda Lemos. Ah, sim. Professora Fernanda está, professor Geraldo está. Então, os três do corpo docente estão presentes, então, os três estão empossados. Perfeito? Aí, quem fala primeiro, quem gostaria de falar? É na ordem? Professor Luiz Fernando. Pode se apresentar, por favor? Claro. Todos me ouvem? Sim. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Sim. Agora foi. Bom, acredito que todos já devam me conhecer, talvez o aluno, o que que eu não conheço. Eu sou professor do campus Bragança Paulista desde 2011, e já estive como conselheiro logo na primeira, vamos dizer assim, na primeira, quando foi constituído, né, o CONCAN, naquela primeira versão, vamos dizer assim, do Conselho de Campos. Agora eu estou retornando. Fiquei um tempo, né, sem participar, até por conta do que exige aí a regulamentação, agora voltei aqui para colaborar novamente. Agradeço aqueles que confiaram em mim aí para participar mais uma vez do Conselho de Campos. Obrigado, professor Luiz Fernando. Muito obrigado por ter se candidatado e ter aceito aqui essa incumbência no CONCAN. O senhor seja muito bem-vindo a este conselho. Muito obrigado, João. Fernanda? Oi, estou tentando abrir minha câmera também. Olá, eu sou a professora Fernanda, eu cheguei no campus de Bragaça Paulista agora no começo de 2020. Eu fui conselheira no campus de Presidente Epitácio, onde eu ingressei como professora, e minha área é de formação em pedagogia, e estou aí para contribuir com o que for possível. Muito obrigado, professora Fernanda, obrigado por ter se candidatado ao CONCAN, e seja muito bem-vinda a este conselho. Obrigada. O senhor Geraldo? Vou tirar o dobro do microfone. Ah, desculpe, estava falando para mim mesmo aqui. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui no CONCAN, né? Eu sou o professor Geraldo, né? Para quem não me conhece, eu dou aula nos cursos da indústria, né? E tenho que dizer que tenho pouco conhecimento sobre questões administrativas, de regulamento, né? Que acredito que são bastante presentes aí no CONCAN, né? Mas eu pretendo aí me interar dos assuntos e poder colaborar aí nas discussões, né? De forma a fazer um bom trabalho aí junto com todos, tá? Então, agradeço aí a... poder participar do CONCAN, né? Geraldo, obrigado por ter se candidatado. Seja muito bem-vindo a este conselho. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Aí, acho que é o Matheus, né? O Júlio César. É o Júlio César, é isso. É o Júlio César. Por favor, Júlio. Se apresente, por favor. Diga o seu curso. Meu nome é Júlio. Eu sou do primeiro ano de mecânica e eu acho que... Bom, eu espero conseguir representar a minha classe docente e aprender com todos aqui como funciona. Eu acho muito importante essa parte do CONCAN, enfim, das comissões. Eu acho muito relevante e que os alunos precisam também estar a par e ter alguém também aqui falando por eles nessas partes também. Muito obrigado. Júlio, muito obrigado por ter aceito o convite e se inscrito na eleição, né? Para representar os estudantes, que é um segmento muito importante do nosso conselho, tá? E seja muito bem-vindo aqui ao conselho, lembrando sempre que temos muito a aprender com os estudantes também, Júlio. Muito obrigado por você fazer parte desse conselho. Tá bom? O Matheus chegou, Alexandre? Não, realmente ele não chegou. Não? Então, eu... Vamos empoçar esses que estão aqui. Se o Matheus chegar, ele toma posse até o final da reunião. Perfeito? Então, por favor, considere-se empoçados. Tá ok? Muito obrigado a todos eles. Tá? E vamos continuar com a nossa reunião, então. que é o assunto é a próxima reunião ordinária. Como sugestão, a próxima reunião ordinária, como vamos ter algumas coisas do tipo semana de férias, alguma coisa, eu acredito que a gente poderia marcar para o começo de agosto. Possivelmente, teremos que ter uma extraordinária nesse período. Como eu não sei a data, eu não gostaria de marcar essa como uma ordinária, porque, possivelmente, a extraordinária que teremos que ter do CONCAM, ela deverá ser com pauta única para atender a portaria 2337. Então, ela vai ser de pauta única. Então, nós teremos uma convocação extraordinária, provavelmente em julho ainda. Então, eu gostaria de marcar para agosto. Se tiverem alguma sugestão de data, por favor, os conselheiros que se manifestem. Pode ser no dia... Boa tarde a todos, João. Boa tarde. Boa tarde, professor Gagliardo. Pode sugerir. Pode ser no dia 6, para continuar as quintas-feiras? Por mim, está perfeito. Vocês é que me dizem. Nós estamos aqui para definição, a reunião ordinária, essa é aquela que vai ser marcada. Nessa ordinária, nós podemos marcar o resto do semestre. Lembrando que, pelo nosso regulamento, nós temos que ter quatro reuniões por semestre. Então, essa seria a primeira. A ideia de semestre agora está um pouco diferente, mas vamos tentar manter o semestre como um calendário normal. 6 do 8. Vamos fazer uma votação. Isso, tem o Luiz Fernando, o Geraldo, já se manifestaram, o Gagliardo também, porque sugeriu a data, então ele é a favor, obviamente. Acho que a maioria, né? Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. 7 votos já é maioria, né, Alexandre? Sim, sim. É, então, ficamos para o dia 6, então? O Júlio também já se manifestou favorável. Então, dia 6 de agosto, eu acredito ainda que estaremos no mesmo, da mesma forma que estamos atualmente, portanto, ela deverá ser uma reunião online também. Está certo? Caso haja alguma mudança, nós nos comunicaremos, perfeito? Perfeito? Sim? Muito bem. Vencido, então, a etapa do expediente, vamos passar a nossa pauta. A pauta de hoje, então, ela tem... Nós precisamos definir o regulamento do laboratório de pesquisa, né? Vocês estão lembrados, neste conselho mesmo, nós fizemos... Houve uma troca, né, de sala, inclusive, mas nós não tínhamos o regulamento ainda do laboratório de pesquisa. O laboratório de pesquisa, hoje, está numa das dependências lá do quinto andar, não me lembro o número da sala, mas acho que é A514, A514. 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 Obrigado, Alexandre. O professor Alexandre é também o nosso coordenador de pesquisa, né? Por isso, ele precisa saber de cor qual é o laboratório. O diretor não precisa, né, Alexandre? Tá bom. Então, a sala A504, e é um laboratório de pesquisa. Esse laboratório de pesquisa é um laboratório que precisa ter um regulamento próprio, porque nós vamos ter um fluxo de pessoas diferenciados de uma sala de aula convencional. Então, nós precisamos de um regulamento. Esse regulamento, ele já foi pensado quando nós criamos o laboratório de pesquisa, quando o professor André Panhan era o nosso coordenador de pesquisa. Esse laboratório foi criado e, a partir desse momento, nós já trabalhamos no regulamento e existe. Só que nós precisamos, eu acredito, e seja de bom tom, que ele passe aqui por esse conselho, o regulamento, porque é uma sala de aula ou uma coisa bastante diferente das salas de aula convencionais. Então, seria muito importante nós termos esse regulamento aprovado aqui. E aí, eu preciso de alguém para fazer a relatoria. Professor Alexandre, quer explicar um pouco melhor? Sim. Nós estávamos agora, nessas últimas semanas, finalizando o regulamento dentro do PESC, do Comitê de Pesquisa, e só que para esta reunião aqui, não ia dar tempo de trazer para apresentar que exatamente o que eu preciso é de um relator para ler e apresentar aos demais conselheiros. E também posso passar o texto do regulamento para os demais lerem também com uma certa antecedência antes da próxima reunião ordinária. Hoje seria a escolha desse relator que vai apresentar o regulamento na próxima reunião. Seria um conselheiro. Uma relatoria simples. O regulamento tem 250 páginas. É fácil de ler e tal. Professor Alexandre. Não, é um regulamento relativamente tranquilo e nós precisamos de um relator. É isso? As 250 páginas ficam por conta de transformar... ... Obrigado. Voltou? Agora sim. Eu não sei o que houve, mas tomei uma travada aqui. Então, estávamos discutindo quem poderia ser o relator. Para nós, do nosso laboratório de pesquisa. Se alguém puder fazer essa relatoria. Lembrando que ela é prerrogativa do presidente. Mas eu prefiro que alguém se habilite. Vou tentar entrar com a câmera de novo. Ok? Alguém? Alguém se habilita? Algum conselheiro, por favor? Para registrar, eu faço parte também do COMPESC. Eu trabalhei nesse regulamento junto com os demais membros. Então, eu não gostaria de relatar. Porque eu faço parte daquele conselho. Apenas como justificativa. Não haveria problema em relatar se eu não fizesse parte do COMPESC. Então, acho que cabe melhor que o outro conselheiro faça. Professor Luiz Fernando, obrigado. Professor Luiz Fernando é do COMPESC. Esse regulamento saiu do COMPESC, que é o Conselho de Pesquisa do Campus. Professor Iara, a senhora fica até o dia 4 de agosto. Se a nossa reunião é dia 6, acho que não vai dar mesmo. A menos que o Conselho autorize a termos um relator externo. Mas acho que não seria de bom tom. Professor José Galhardo, obrigado. Professor José Galhardo, então, se prontificou a fazer a relatoria. Muito obrigado, professor. Professor, então, temos já o professor Galhardo como relator. Muito obrigado, professor Galhardo. Vamos lá. Vou mudar a pauta. Então, vamos passar a apresentação dos relatórios de 2019, da Comissão de Sustentabilidade e da Comissão dos Alunos Egressos. Após a apresentação, nós faremos uma pequena discussão, ou se quiserem, e aí passamos a aprovação dos relatórios, esse tipo de convencional nosso aqui. Tá bom? Então, quem pode ser o primeiro a apresentar? Acredito que os relatórios foram enviados aos conselheiros. Acho que todos já deram uma olhada, já conhecem o relatório, né? E, então, a Ariana vai apresentar. Perfeito. Então, a Ariana, eu peço a palavra para os conselheiros darem palavra para a Ariana, para que ela faça o relato do relatório dos conselhos. Perfeito? Olá, boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Obrigada, eu vou aguardar a apresentação do Alexandre para poder desligar aqui nos slides, por uma vez, o nome de Sustentabilidade, e depois a gente vai abrir para vocês tirarem dúvidas e discutir um pouco mais sobre o assunto. Em seguida, eu e a gente vai fazer a apresentação da Comissão de Egressos. Ariana, se o acesso está aberto à apresentação, tente compartilhar a tela ou subir a apresentação. Se precisar, eu vou dar a instrução aqui para o texto. Eu quero... Obrigada. Obrigada. Eu vou dar a instrução aqui para o texto. E aí, tem como você ajudar a Ariana? Tem um símbolo de um computador redondinho, em azul, na última opção ali embaixo da tela, que é o compartilhar a tela. Mas se você quiser, eu posso começar com o regresso, e aí depois vai para a sustentabilidade, ou você já localizou aí. Obrigado, Adilson. Eu tinha falado para a Ariana, mas agora que eu vi que meu microfone está fechado aqui. É isso mesmo, esse botãozinho. Fecha aí. Eu vou tirar a câmera para ficar maior, para que todos vejam melhor na tela, tá bom? Agora deu certo, né? Agora está vencendo aqui. Bom, todos conseguem ver agora, né? Sim. Sim. Bom, vamos iniciar aqui a comissão do plano de logística sustentável no campus. Começando aqui pelos nossos membros, que é a professora Ana Cristina, eu, o professor Luiz Fernando e o Sidney Brulingues. Bom, agora vamos iniciar aqui os planos para vocês, as ações que a gente fez ao longo do ano de 2019. Então, no início do ano, de janeiro até o início de julho, quem ficou na comissão foram os professores Sidney, Luiz e Ana, e eu retornei em julho. Então, a gente colocou esses adesivos nos ambientes que foram abertos, que estavam fechados, né? Até o ano de 2018. Também colocamos os ambientes que foram abertos, o papel, né? Que informa para evitar o desperdício nos banheiros abertos em 2019. Também a gente parou no envolvimento da comunidade interna, incluindo especializados para conseguir o descarte correto dos materiais. E a gente também trabalha isso com os estudantes. A professora Ana sempre comenta nas aulas, nos vídeos, né? O Luiz, e ali quando eu dou um fato com eles, eu também tenho que falar sobre as minhas questões. O pessoal está passando direitinho no slide, se vocês estão um pouquinho ouvindo e me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. A professora Ana, todo ano, ela faz a produção de maquetes com materiais recicláveis e as maquetes não são expostas no pátio, para que toda a comunidade possa ver. A gente participa todos os anos da Belenpec também. A gente participou da nova Belenpec, teve o prêmio de sustentabilidade e também plantamos uma árvore no dia da árvore. As árvore, a gente já tem uma boa quantidade plantada e a gente também conta com a participação dos estudantes nesse momento, como vocês podem verificar nas fotos e também tem mais fotos no relatório que a gente enviou pelo tempo. Plantos de urna, criadores de frutíferos e plantas ornamentais no campus. Iniciamos a coleta do plástico, tipo 2, CEAD, com legislação à empresa de Bragança. Recolhimento de 578 filhos no ano de 2019. E as ações que nós temos mandamentos, parceria para a coleta de lixo eletrônico, parceria para a destinação de resíduos sólidos do campus. A gente também continua com os projetos que a gente já tinha começado no ano passado, que é o edital do aluno voluntário, que vai ser uma parceria da coleta de resíduos, junto com a sustentabilidade, para que a gente tenha estudantes ajudando a gente nas ações e que no final do ano eles possam ganhar um certificado das suas ações. E também continuamos cuidando das novas plantinhas, mesmo a gente não está no campus. A gente faz um revezamento, eu, o professor Luiz e, às vezes, o professor Victor Garcia, a gente rega as plantas e cuida a vida daquele espaço interno. E da área externa, o professor se diminuindo e cuida, e toda vez que a gente tem uma árvore ou alguma planta, a gente localiza um ambiente adequado para que seja feito o cultivo. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar algo, professora Ana, Luiz. A Ariana, vamos então, algum conselheiro quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? A Ariana, que apresentou o relatório, ou podemos passar direto para a deliberação? Vocês é que comandam, por favor, se tiverem questões. Algum membro quer acrescentar algo mais? Algum membro da comissão? Professor, eu gostaria só de comentar, parabenizar os integrantes dessa comissão, que é muito importante, é um trabalho fundamental, né? E tirar uma dúvida, se eles aceitam, por exemplo, a coleta de óleo, óleo de cozinha, se vocês aceitam ou estão recebendo, para depois direcionar para alguém que possa aproveitar. E parabenizar todos aí pelo excelente trabalho, né? Responder já, ou... Pode ir, Ariana. Obrigada, Geraldo. Sobre a coleta de óleo, a gente já teve uma parceria com uma instituição anteriormente, que foi a Universidade São Francisco. E, infelizmente, a gente não conseguiu concluir a parceria. Futuramente, nós podemos verificar essa possibilidade. O que a gente tem no momento, o que a gente está tentando, é uma parceria com a empresa para recolher os serviços dos laboratórios, e demais serviços que a gente tenha, e a parceria com a empresa de coleta de lixo eletrônico. Nós podemos verificar futuramente essa hipótese. A sustentabilidade, ela é uma comissão que já está há bastante tempo atuando. Eu ingressei no final de 2014, que foi um pouco depois que eu entrei no Instituto. Então, já tem algum tempo, já, que a gente está com a comissão, e a gente já fez outras situações para ver. Então, a gente está sempre tentando buscar novas parcerias. Podemos verificar depois com o grupo. Mais alguém? Alguém? Vamos deliberar. Relatório aprovado. Os que têm algum questionamento, se manifestem, se não, o relatório está aprovado. Aprovado. Então, maravilha. Professor Iara, tem algum questionamento? Ah, sim. Muito belas ações. Então, relatório aprovado. Então, relatório aprovado. Agradeço muito a comissão, em nome do campus Bragança, tá bom? É muito importante a sustentabilidade dentro do campus e as ações que vocês têm realizado. Isto é muito importante para o nosso campus, ok? Muito obrigado à comissão. Vamos passar à próxima comissão, que a comissão, se ninguém tem nada para dizer, eu vou passar à próxima comissão. Que, pelo que eu entendi, é o professor Adilson que vai fazer a explanação. Os conselheiros permitem que o professor Adilson fale e faça... Ok, como não houve nenhum senão, professor Adilson, por favor, pode começar. Ok, estou carregando aqui os arquivos. Só um minutinho. Perfeito, professor. Quanto tempo teria para fazer a apresentação? Dois minutos. É que a apresentação é um pouco longa, mas eu posso resumir aqui para não ter... Não sei até o horário que seria destinado para a reunião do CONCAN, se acaba às seis ou... Só para ter uma base aqui. São 85 páginas, porque estão vários gráficos e dados e alguns relatos, né? Mas aí pode deixar os relatos, talvez, para uma próxima oportunidade. Ou até mesmo, fica aqui como sugestão, né? Porque essas informações, acredito que são bem importantes de conhecimento dos demais docentes. Talvez fazer... Professor Adilson, seu áudio sumiu. Professor Adilson, seu áudio sumiu. Voltou? Voltou. Ah, sim. Tá legal. Agora acho que voltou. Senhor, eu só peço o seguinte. O senhor disse que tem quantas páginas? 85? É, mas são vários gráficos e alguns relatos, né? Então dá para... Se durar um minuto por página, nós extrapolaremos o tempo de reunião. E aí, não tem como. Mas eu acredito no seu bom senso, o senhor faz uma fala interessante aí, num tempo menor que o da nossa reunião. Tá certo? Sim, é só para saber qual é o horário que acaba. Mas quanto tempo o senhor precisaria para fazer, mais ou menos? É, a apresentação total levaria uma hora, mas eu posso fazer em 15 minutos. Meia hora, tá bom. No máximo, aí meia hora, se o senhor conseguir, tá ótimo. Pode ser? Pode ser. Eu vou tirar a câmera também para que fique maior. Tá bom? Para que a apresentação fique maior. Eu vou tirar a câmera. Perfeito. Eu tinha sugerido inicialmente que essa apresentação também fosse alguma reunião geral, né? Para até mesmo facilitar a propagação dessas informações entre os demais docentes. Principalmente entre os coordenadores de curso. Então, aqui, o que estava planejado para fazer nessa apresentação? Primeiro, um resumo histórico da comissão do egresso. Descrição da metodologia. E aqui já são os resultados dos questionários que foram aplicados. Então, os dados pessoais dos estudantes. Mercado de trabalho. Atuação profissional. Caracterização dos cursos que foram pesquisados aí dos egressos. Futuro acadêmico dos estudantes. Comentários gerais. Que esses aqui, que acabaram... Ficou um pouquinho grande a apresentação. E alguns próximos passos das ações da comissão do egresso. Como que tem bastante coisa, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida durante a apresentação, fique à vontade aí em usar o chat ou até mesmo abrir o áudio. Então, resumo histórico. A comissão do egresso começou, na verdade, como projetos de extensão, lá em 2015. Estavam presentes, nessa ocasião, duas alunas do curso técnico integrado e mecânica e a Arianna. Aí, nessa ocasião, lá em 2015, foi feito um formulário, um questionário com 20 perguntas. E tivemos aí 71 respostas. Mas, para obter essas 71 respostas, foram feitas mais de 300 ligações aí, de todos os egressos de até então. Desde o início do campus, o funcionamento do campus de Bragança Paulista, até a data de 2015. E aí, eu coloquei aqui o contrativo de respostas desse primeiro levantamento feito nesse projeto de extensão. Então, a maior quantidade de respostas foi do curso de ADS, 26 respostas. Eletrônica industrial, tecnologia eletrônica industrial, 4. Técnica e mecânica, 5. Eletroeletrônica, 10. Mecatrônica, 2. Automação de processos industriais, que é um curso que foi descontinuado, 18. Manutenção suporte informático, também que foi descontinuado, 3. Programação de desenvolvimento de sistema, 3, que também foi descontinuado. E alguns dados interessantes desse primeiro levantamento, né? Então, em relação aos formandos do ADS, até 2015. Então, uma das perguntas era, você está trabalhando atualmente? 25 responderam que sim, dos egressos. O ADS, também, todas as perguntas do ADS, conseguiu emprego após se formar? Eu escolhi o ADS aqui, porque é o curso que ainda temos. Então, os outros, alguns deles, foram descontinuados, né? Conseguiu emprego após se formar? 19, sim. Mudança salarial após se formar? 14, alunos responderam que sim. Nível de dificuldade para arrumar emprego depois de formado? Então, 11 alunos colocaram aqui como fácil. Conseguiu emprego depois da formatura, no curso de ADS do IFE. E os métodos de ensino e a didática ao longo do curso foram bem desenvolvidos? 13 falaram que sim, e 12 razoável. Nível de dificuldade do curso? 18 como médio. E uma nota para o curso? 20 colocaram aí uma nota de 7 a 10, o curso do ADS. Começou outro curso depois que concluiu o ADS? 18, responderam que não. E aí fizemos alguns relatos em vídeo também. Até coloquei aqui o link do YouTube. Depois eu posso compartilhar entre os conselheiros aí para... Se vocês quiserem olhar os relatos, os egressos até de 2015 em vídeo. A ideia é que esses vídeos sejam hospedados também no site do IFE, né? Então, a gente já perguntou lá para o pessoal do CTI. E eles autorizaram a gente estar publicando uma página em que vai estar hospedado esses vídeos. A gente teve o cuidado também de pegar a autorização do uso da imagem. Todos que fizeram esse relato, autorizaram essa imagem. Então, nesses vídeos tem... Contando a experiência de como foi o IFE e o que os alunos estão fazendo atualmente. Aí, de 2015, acabou aquele projeto de extensão da Ariano. Aí, foi instituído em 2018 a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Egressos. Então, essa comissão inicial de 2018 tinha vários membros. E aqui eram as atribuições dessa comissão. Basicamente, essa comissão, uma das principais atividades dela, foi estar montando um questionário para... Mas não chegou a ser realizado. Então, o questionário foi formulado, mas não chegou a ser implementado. Aí, depois, a partir dessa comissão inicial, foi constituída uma segunda comissão, com o desligamento de alguns membros. Aí, restando apenas nós dois aqui, que é eu e a Ariano, como membro da comissão do egresso. E essa comissão é a que está até hoje. Então, embora essa aqui é a portaria do ano passado, retrasado, temos a mesma Constituição em 2019 e 2020. A mesma comissão. E aí, nessa comissão, pegamos o questionário que foi feito anteriormente, reformulamos e aplicamos esse questionário em todos os egressos de 2011 até 2019. Então, aqui é um resumo da nossa metodologia. Então, enviamos o questionário por e-mail para todos os alunos nesse intervalo de tempo, 2011 até 2019, e também realizamos uma série de telefonemas. Principalmente aqueles alunos que não respondiam o e-mail, porque por e-mail tem uma baixa adesão. Atualizamos também os dados cadastrais dos alunos formandos dos cursos superiores e técnico, porque muitos alunos têm seus dados desatualizados. Então, a estratégia utilizada aqui para a comissão foi, durante a formatura, no mesmo dia, por sinal, fazer uma atualização a partir de um link que foi desenvolvido pelo pessoal lá do CTI. Então, eles criaram um questionário, já hospedado no nosso site, para atualizar esses dados cadastrais. E a gente, no dia da formatura, conduziu os alunos para estar atualizando essas informações. No total, tivemos 255 respostas distribuídas dessas maneiras aqui. Então, coloquei aqui a quantidade total de formandos por curso. Isso aqui são os dados até 2019, formandos 2011 até 2019, e a quantidade de respostas obtidas. Então, no caso aqui do ADS, foram 92 formandos, 2011 até 2019, 9,46 respostas desse público aqui, de egressos. E aí, tem cursos, eletrônico industrial, por exemplo, tem 9 formandos e 9 respostas. Então, atingimos 100%. O curso da POS já está aqui também, 37 formandos e 11 respostas, e assim por diante. Então, dá para ver que cursos, os integrados, foi mais difícil ter o cadastro atualizado, e aí conseguimos uma turma ou duas turmas de respostas. É a mesma informação, só que agora na forma de tabela, e mostrando aqui a porcentagem do público que foi atendido com este questionário, com esse levantamento. Então, tem cursos aí desde 21%, 16%, que é o técnico de mecânica, menor porcentagem, até 100%. E aí, eu vou apresentar os resultados desse questionário, com os egressos. Aqui é um levantamento para todos os cursos, embora os dados possam ser tabulados para cada um dos cursos, aqui eu vou apresentar de forma geral. Ano de conclusão, Então, desde 2011 até 2019, a grande parte dos alunos foram os que se formaram recentemente, devido a essa dificuldade de manter os dados atualizados. Então, de 2011, por exemplo, só teve um aluno aqui que respondeu este formulário. Ano de nascimento, A grande maioria nasceu em 2001, seguido por 1996. E aí, teve um aluno que nasceu em 1971. Cidade onde morava durante o curso, então, aqui demonstra a diversidade de cidades que o IFE atende, no que se refere ao regresso. Grande maioria de Bragança, seguido por Atibaia e Piracaia. E aí, diversas outras cidades. O sexo, 76% masculino, 24% feminino. Raça, cor, 75% de branca, seguido por parda, 16%. E aí, no que se refere à área de formação acadêmica, onde estudou antes de ingressar no IFE, 64% integralmente em escola pública, seguido de integralmente em escola privada, 16%. O que influenciou na escolha do curso que o aluno fez no IFE, 21%, a maioria, por ser um curso gratuito, seguido pela qualidade e afinidade e afinidade com a área. E aí, tem vários outros fatores que foram descritos aí no questionário. Como soube do IFE, a maioria, 44%, a partir de colegas e amigos, seguido por familiares, 29%. Divulgação na escola, onde estudava anteriormente, 15%, mostrando a importância das ações que estão sendo realizadas aí do IFE e nas escolas do ensino fundamental e médio, divulgando aí as ações do IFE. Você fez estágio durante o curso? 69% não, 31% sim. Os métodos de ensino e a didática foram bem desenvolvidos ao longo do curso? 73% falou que sim, 26% razoável. Nível de dificuldade do curso? 52%, 52% alto, 45% médio. Contribuições do curso quanto aos quesitos? Aí, a gente fez algum... Como que o curso interferiu em algumas características internas do aluno? Capacidade de tomar decisões, liderança, trabalhar em equipe, autodisciplina, desenvolver interesse por novos conhecimentos, adaptar-se às mudanças, comportamento ético. Então, mostrando que não só a parte técnica foi desenvolvida, mas também outras habilidades e competências nesses alunos. Todos aqui com mais de 50% de influência. Trabalhar te atrapalhou durante o curso? 47% não trabalhava e 35% sim. Importância de estar formado, 72% achou extremamente importante e 23% importante. E uma nota geral para o curso. Aqui é na forma do histograma. Então, de 0 a 2, ninguém. 4 a 6, 4%. 64%. 6 a 8, 44%. E de 8 a 10, 52%. Mostrando que o curso foi bem avaliado pelos alunos egressos. Mercado de trabalho. A relação, a visão dos alunos egressos em relação à visão do Instituto Federal perante as empresas. 46%, boa, seguido por ruim. Como você avalia a aceitação do IF junto ao mercado de trabalho? 43%, muito boa. 41%, boa. Você acredita que no momento do ingresso existia uma boa aceitação do seu curso no mercado de trabalho? 49% achou que sim, seguido por muito boa. Após concluir o curso, sua expectativa em relação ao sucesso profissional foi atendida? 51% falou que sim, parcialmente, seguido por totalmente, 26%. Está trabalhando? 44% falou que sim, na mesma área de formação do IF seguido por sim, em outra área, 28%. Aí, aqueles que colocaram atuação na mesma área, fizemos algumas perguntas mais específicas. Quanto tempo depois de ter se formado, demorou para você conseguir um emprego na mesma área? 53% disse que iniciou o trabalho durante o curso do IF e 26% depois de um a dois anos de formado. a formação no IF atendeu as demandas do trabalho? 49% falou que sim, e 39% parcialmente. Aí, quais conteúdos e habilidades você precisou aprender após o curso para atuar no mercado? Então, a ideia aqui é a gente ter esses dados para propiciar atualizações no projeto pedagógico do curso. Então, aqui eu coloquei de uma maneira geral, mas aí, cada coordenador do curso poderia filtrar essas informações para cada uma das modalidades. Não vou citar aqui, porque aqui está numa forma geral. Atuação em outra área. Então, aqueles alunos que não falaram que estão trabalhando atualmente na mesma área de formação do IF, fizemos também algumas perguntas específicas. Dentre elas, por que não trabalha na área de formação? 36% falou que encontrou outras oportunidades mais vantajosas em outras áreas. Seguido por 34% falta de oportunidade no mercado de trabalho. atuação profissional. Qual setor está trabalhando atualmente? 62% privado, seguido por 21% público. Melhorou o salário depois de formado? 53% sim, 47% não. Média salarial, a maioria, 29%, entre 2, 4 salários mínimos, seguido por até 2 salários mínimos, 24%. Características do curso. Então, chegamos à comissão, consultou todos os coordenadores de curso, coloquei até a data, dia 3 de outubro de 2019, sobre algumas perguntas específicas que cada um dos coordenadores gostariam que incluísse no questionário do egresso. Recebemos respostas do curso de análise de desenvolvimento do sistema, técnico em eletroeletrônica e tecnologia mecatrônica industrial. A ideia aqui foi que a partir das perguntas elencadas aqui por cada coordenação de curso, elas possam utilizar essas informações para readequar o curso e atender melhor às demandas. Coloquei aqui, por exemplo, uma pergunta do ADS. considerando as diversas tecnologias disponíveis no mercado, indique quais você utiliza em sua atividade profissional. Então, em 12%, colocou a JAX, seguido por HTML e CSS. Então, com base nisso, o curso poderia usar essas informações para focar durante a trilha formativa essas tecnologias no curso. Não vou citar aqui as demais devido ao tempo. Então, aqui tem algumas perguntas específicas do técnico eletroeletrônica, que também não vou citar aqui neste momento. Algumas perguntas específicas do curso de tecnologia em mecatrônica, que também não serão abordadas. E aí, o questionário entra com o futuro acadêmico. Você começou outro curso após o IFE? 34, sim, na mesma área em que formei no IFE. 32, em outra área, e 31, não, mas tem interesse em estar fazendo outro curso. Comentários gerais. Então, no final do questionário, tinha uma sessão para o aluno, se quiser, fazer comentários diversos. E aí, eu colhi algumas informações aqui, não vou citar todas, mas, como o aluno era opcional colocar o nome dele, eu coloquei alguns nomes aqui, daqueles que falaram comentários positivos. Teve alguns que colocaram comentários negativos, embora alguns colocaram identificação, eu acabei suprimindo essas informações. Então, só vou citar o primeiro, acho excelente, mas falta mais atividades práticas durante o curso. Esse foi o comentário do André, do curso técnico em eletroeletrônico. Não vou citar os demais aqui, então a gente já pode seguir para os próximos passos da comissão. Aqui é a página, deixa eu ver que página aqui é. Aí, depois, se quiserem maiores informações aqui, eu posso fazer uma apresentação mais detalhada, até para todos os docentes. Então, os próximos passos da comissão, quais seriam? A publicação do edital de alunos voluntários, então, uma das grandes dificuldades que a gente teve é essa questão de manter os dados do aluno atualizado, o que demandou em fazer diversas ligações, né? O público, não são poucos alunos assim, então, ter que ficar ligando para os alunos egressos acaba tomando um tempo razoável. Então, uma das ideias foi fazer um edital de aluno voluntário, até com parceria com o pessoal da Comissão da Sustentabilidade. Esse edital já foi elaborado e pretendemos, assim que retornarem as atividades presenciais, estar publicando este edital. A construção e confecção do mural do egressos, esse mural já foi elaborado e está até afixado na copa dos alunos, vou colocar a foto na próxima página. Confecção do site para publicação dos depoimentos e vídeo. Nenhum dos dois é especialista em elaboração de sites, a comissão é enxuta, só tem duas pessoas, mas a gente vai tentar fazer um site para publicação dos depoimentos, fotos e vídeos. divulgação dos destaques da turma, então a gente, eu particularmente fui até surpreendido por alguns alunos que estão atuando em posições de destaque no mercado, acho que seria interessante publicar essas informações até para motivar os próximos e os atuais alunos. A gente pretende fazer essa divulgação dos alunos destaques. Atualização e aplicação do questionário, agora para os formandos de 2020, e atualização dos dados cadastrais e os prováveis formandos, principalmente do concomitante e do curso superior. Integrado é mais fácil porque a gente sabe que aqueles que estão no terceiro ano são os prováveis formandos, agora o superior é mais difícil fazer esse mapeamento, então manter esses dados cadastrais é um grande desafio. Aqui é o mural que já está lá afixado na Copa dos Alunos com algumas fotos que os próprios alunos enviaram e embaixo das fotos tem alguns relatos de o que esse aluno está fazendo. Fizemos também um levantamento dos alunos aprovados nos vestibulares, então da turma de 2019, qual aqueles alunos que aprovaram, foram aprovados nos vestibulares sem a realização de cursinho. Então, assim que acabaram o curso do IPE, quais conseguiram aprovação, e aí vários conseguiram aprovação em mais de uma universidade e a lista inteira já está lá nesse mural no IPE. Bom, basicamente seria isso, então fiz aí em 20 minutos a apresentação, foi um pouco horrível para não ficar tão cansativo, mas se tiverem uma dúvida específica, posso detalhar aqui as informações. Obrigado, gente, e fico à disposição tanto eu quanto a Arianna, não sei se a Arianna tem alguma informação adicional que queira colocar aqui, mas fique à vontade para qualquer tipo de apontamento. Wilson, obrigado aí pela apresentação, obrigado por ter economizado o tempo, foi ótimo, eu quero lembrar aos conselheiros e a todos que essa apresentação foi disponibilizada a todos, então todos os conselheiros tiveram acesso a ela, foi disponibilizado pelo e-mail, estou certo, Alexandre? Bom, eu repassei o e-mail que eu recebi, eu acho que tinha um relatório, eu acho que não tinha o PowerPoint, mas o relatório tinha. Sim, o relatório que está no SWAP, né? Tá bom, então esse é o relatório da comissão de egressos, um trabalho que deu para notar, né? De bastante peso e bastante importante para a nossa instituição, o professor Adilson, eu diria que nós precisaremos com certeza fazer numa reunião geral a apresentação dele, tá certo? Eu já havia falado com o senhor sobre isso, na próxima reunião geral, que é dia 8, eu não sei se vai ser possível, porque na do dia 8 nós teremos muitos assuntos pertinentes, principalmente ao momento atual que estamos vivenciando na nossa instituição, mas pode ser, de repente, uma apresentação como o senhor fez hoje, talvez seja possível. A outra coisa é que nós poderíamos disponibilizar o relatório, agora ele está público, né? Porque ele está apresentado aqui no CONCAM, onde, em princípio, todas as, a comunidade está representada, portanto, todos têm acesso, se poderíamos dar acesso a toda a comunidade de todo o instituto, ou via e-mail, ou alguma coisa. Embora isso seja público, está no SWAP. hoje eu finalizo isso, ele é enviado via SWAP para a direção, após ele passar nesta, digamos, sabatina aqui de hoje, ele vai ser finalizado, e ele é, como ele é público, ele fica à disposição no SWAP. Tá bom? Então, se alguém tem alguma pergunta, por favor, façam, se quiserem mais algum detalhe, o professor Adilson está aí para nos ajudar. ele e a Arianna. Eu teria um comentário, João. Por favor, professor Galeado. Primeiro, para amenizar a Arianna e o Adilson pelo trabalho que fizeram, fazem, aliás, e dar uma, talvez, um exemplo de outra instituição de ensino, a USP, ela disponibiliza para alunos egressos um e-mail institucional, para que os alunos fiquem em contato, contato com os colegas e até mesmo com a instituição. Talvez uma ideia aí para, para esse próximo ano, para o ano seguinte, né, é, cada aluno egresso do IFE ter acesso a um e-mail institucional, para que a instituição possa entrar em contato mais facilmente com o aluno e o aluno com a instituição e com os colegas que se formaram com ele. Então, E aí, professor, uma sugestão importante, interessante, acho que o Isandro quer falar, pode falar, Isandro. Conselheiro Isandro, pode falar, palavra com o senhor. Vai. Vai. Oi, João, posso falar um instante? Sim, Arianna, por favor, pode falar. Eu só queria fazer um comentário e esse link que a gente disponibilizou no relatório para vocês conferirem as informações, a gente só vai fazer uma pequena edição que a gente só vai tirar o nome e esses comentários gerais dos alunos, porque quando os alunos preenchem o questionário, é autônomo, então a gente não vai receber o questionário apenas, As demais informações a gente vai manter e essas apresentações a gente envia para vocês por e-mail. Só para deixar clara, né, essa questão aí de respeitar os dados principais dos alunos, que é o nome e os comentários que eles fizeram. E eu achei muito interessante isso que o Galhardo falou, a gente vai disponibilizar na nossa página no site dos egressos um e-mail para eles entrarem em contato com a gente para eles sempre irem atualizando as informações. Sim. Quanto ao comentário, vocês podem deixar, mas ele tem que ser anônimo, não pode ter o nome da pessoa, a menos que vocês tenham autorização dela. com questionário, livro, escardecido, toda aquela coisa lá de pesquisa com o Romano, né? Então, pode tirar o nome, sim, e daí ele pode ficar público, então. Tá bom? Perfeito. Acho que até que o Adilson já tirou o nome dos alunos, então a gente só vai tirar o nome e o comentário que o aluno fez. Perfeito. E esse mural, ele é novo, ele foi feito no mês passado na Copa dos Alunos e tem lá impresso alguns comentários dessa lista que o Adilson comentou e também coloquei uma foto da equipe lá, que é a equipe de todos os funcionários do campo que a gente tirou no final do ano passado. Tá bom. Perfeito. Recuperou o áudio, Isandro? Quer falar, então? Não? Acho que não. Mas alguém deseja falar? Algum outro comentário? Pode voltar à convocação, professor Alexandre. Posso encaminhar, então? a deliberação é sobre se aprovamos ou não o relatório. Tem alguma colocação? Os que são contra a aprovação se manifestem, por favor. Não. todos. Ok. Muito obrigado ao Adilson e à Ariana. O Isandro disse que perdeu a fala da Ariana, né? A Ariana fez comentários a respeito do nome dos estudantes que estão nos comentários. E ela disse que para tornar público isso precisa ser tirado, Isandro. É basicamente isso. Tá bom? Então, eu quero agradecer ao Adilson e à Ariana pelo excelente trabalho que fizeram. Muito importante para a nossa instituição. Lembrando, Adilson, na próxima reunião de geral, talvez não dê para apresentar, mas numa próxima eu gostaria sim e muito que vocês apresentassem. Tá bom? Esse relatório. Tá ok? Perfeito. Então, muito obrigado Adilson, muito obrigado a Ariana e consideramos então o relatório aprovado. Tá? Muito obrigado. Passando a próximo item da pauta são os informes. Eu queria saber se algum conselheiro tem algum informe a apresentar ou que queira apresentar algum informe da nossa instituição, por favor. Ninguém tem informe? Por favor, Galhardo. Conselheiro Galhardo, por favor. Boa noite novamente a todos. Mês passado houve a Olimpíada de Matemática Canguruma, Olimpíada Internacional, e nossos alunos, apesar, esse ano foi feita remotamente, e nós tivemos 52 alunos do campus do ensino médio participando. A premiação, a colocação desses alunos deve, deve acontecer mês que vem. Bom, então, só informando que, apesar do afastamento, né, de não termos aula, desde março, os nossos alunos continuam participando de algumas Olimpíadas de Matemática remotamente. Obrigado, informe. Obrigado, Bom, eu, a direção, na realidade, tem um informe, né, está valendo a portaria 20, quer falar de novo, professor Galhardo? Desculpa, pode ir, pode falar. Não, só bate a mão aqui, João, perdão. Tudo bem, fique tranquilo. estamos no novo normal, chegando nele, está difícil. Em várias reuniões, o pessoal me avisa, ou, você está com o microfone fechado, abre o microfone. Então, só para falar com todos, né, a nossa, nós estamos em convigência da portaria 2337, né, é a portaria que, de alguma maneira, ela tira as outras portarias e coloca o Instituto, de novo, numa perspectiva de volta de atividades nos nossos campos, tá certo? No Instituto Federal de São Paulo nos nossos campos. Existe uma outra portaria, a 2356, 56, isso mesmo, que nos dá a autonomia do campus para fazer uma série de ajustes para que tenhamos o desenvolvimento durante os próximos meses desse ano e, possivelmente, no próximo ano também. Então, o professor André Panhan, ele está aí, eu não sei se ele quer dar algum recado a respeito do que está acontecendo, mas, hoje, nós tivemos uma reunião com os docentes, provavelmente teremos outras reuniões, a reunião do dia 8, que é uma reunião geral, vai ser, basicamente, para falar desse assunto também, várias das coisas que irão acontecer lá precisarão passar por esse conselho. Então, é isso que eu disse lá quando nós estávamos marcando a data da próxima reunião ordinária, que, possivelmente, teríamos uma reunião extraordinária do conselho. Essa reunião extraordinária provavelmente vai ser em julho ainda, e esperamos que ela seja ali por volta do dia 20 de julho. Isso, se tudo o que estamos imaginando vai acontecer, perfeito? Se tudo correr do jeito que estamos imaginando, provavelmente teremos uma reunião extraordinária desse conselho por volta do dia 20 de julho, tá bom? Os docentes, né, está dentro dessa portaria 2337, dentro das prerrogativas e dentro de tudo que pode ser feito, existe uma sugestão de que as férias docentes mudem, fique uma semana em julho e a outra parte delas vá para um outro momento. que vai ser definido no calendário, tá certo? Aí, desta forma, nós teremos na semana do dia 20 um calendário normal de atribuições, por isso que eu estou dizendo que é possível essa reunião extraordinária no dia, por volta do dia 20 de julho. Se não for essa, a do dia 6, nós já estamos com ela marcada. É possível que tenhamos uma, essa extraordinária, então, para aprovação do GT de trabalho que foi criado para a resolução 2337. Professor André, o senhor gostaria de falar alguma coisa ou não é necessário? Se for, eu peço a palavra do nosso diretor educacional, o professor André. Todos concordam? os conselheiros? Professor André, por favor. Não, é isso mesmo, João, acho que você já explicou bem. A portaria 2337, ela solicita a constituição de um GT, um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi formado pelos coordenadores de curso, mais os coordenadores dos setores acadêmicos, a Carla, que faz parte aqui também, é pedagoga, também faz parte desse GT. Os novos coordenadores eleitos dos cursos técnicos, a Yara, a professora Yara, a professora Cintia, também fazem parte desse GT. Esse GT está trabalhando em dois documentos, numa proposta estratégica para a retomada das atividades acadêmicas e na reorganização dos calendários acadêmicos com uma data inicial para 10 de agosto. Esses dois documentos estão sendo elaborados e a nossa ideia é que esses dois documentos sejam encaminhados para o CONCAM dia 20 de julho. E aí, se possível, a gente precisaria de uma, talvez, se tudo correr bem, uma reunião extraordinária no dia 22 de julho. É isso. Obrigado, André. Alguma pergunta de algum conselheiro que queira fazer, por favor? João, se você me permite? Por favor, André. Só lembrando que essas atividades, a retomada das atividades acadêmicas de forma remota, deixa bem claro isso. Então, a pessoa vai achar que a gente vai voltar com as aulas presenciais lá no campus, porque tem, como tem conselheiros externos, a nossa comunidade acadêmica, então, pode ser que o pessoal não esteja acompanhando as tratativas a respeito disso, mas são atividades remotas, atividades acadêmicas remotas. Ok? Eu estou trazendo esse assunto aqui ao conselho, porque é muito importante a participação do conselho nessa retomada de atividades que o André já bem disse, são atividades não presenciais, lembrando que o governador do Estado disse que as atividades presenciais com muita moderação só poderão ocorrer a partir de 8 de setembro. Então, nós estamos, essa data do dia 10 de agosto é sempre para atividade não presencial. Como vai ser? isso é o que está sendo discutido, se é aula síncrona, assíncrona e qualquer coisa desse tipo, isso é uma outra questão que vai ser discutida pelo GT com toda a comunidade. Eu quero dizer que hoje nós iniciamos a conversa com os professores, porque muito depende dos nossos docentes. Por quê? porque eles têm que preparar um plano de atividade, aí começa por eles. Mas, dentro desta, desta, não, na próxima semana nós faremos consulta aos estudantes, os estudantes, então, os representantes de sala que nós temos reuniões costumeiras, acho que nós já fizemos durante esse tempo aqui de pandemia com todos os representantes de sala cerca de quatro reuniões, nós teremos uma no dia nove com os representantes dos técnicos, isso, no dia nove, uma com o representante dos técnicos às 14 horas, isso já está marcado, nós marcamos na outra reunião, na reunião passada, e no dia dez, na sexta-feira, à noite, 19h30, com os superiores mais o concomitante de mecatrônica que é à noite. Então, nós temos esse, esse, e aí isso vai ser apresentado aos estudantes também lá, e lá nós teremos, e já estamos conversando com os estudantes, principalmente com os do diretório acadêmico, com os centros acadêmicos, tal, para que todos fiquem sabendo e possam, inclusive, participar disso, tá certo? Nós teremos muito das nossas discussões nessas duas semanas agora para traçarmos todos os nossos planos de atividades, que pode ser que sejam atividades remotas até o final do ano, por exemplo, eu não sei, não dá para a gente definir nesse momento, lembrando que é um momento bem diferente. A professora Iara, né, tá lembrando aí que no início de dezembro nós teremos a Bragantec, isso também é um esforço bastante interessante que nós vamos fazer para conseguirmos uma coisa, uma feira de ciências virtual, a FEBRASI fez, nós vamos fazer também, acho que é isso, o CNPQ ainda não autorizou, professor Iara, eu não tenho essa autorização ainda, tá, mas eu vou conseguir, eu acho. Nós temos, então, essa questão, né, das coisas virtuais, nós fizemos a Semana da Diversidade, que foi excelente, muito boa, foi um sucesso, nós tivemos a SEMAT de forma de virtual também, que foi, que eu acompanhei, foi excelente, eu não pude acompanhar dois dias, porque esses compromissos de videoconferência, eu não consigo abrir duas videoconferências ao mesmo tempo ainda, eu preciso ver com o pessoal da área, e como é que eles conseguem, porque tem gente que consegue, eu não consigo, então, eu, dois dias, eu não consegui participar da SEMAT, mas os outros dias eu consegui, participei, tive, assim, achei muito bom, e nós estamos, então, de alguma forma, criando situações e infraestrutura, eu diria, para as coisas novas que virão pós esse momento aí, que a gente está de, um momento diferente, vamos chamar assim, um momento diferente, nós estamos vivendo um movimento bem diferente, e aí, então, está desta forma, a professora Fernanda precisou sair, está ok, professora, tudo bem, aí, isso, do Alexandre, nós teremos a Consistec e a SEMTEC de maneira virtual também, em outubro, está certo, e nós teremos todo esse, esses mecanismos virtuais funcionando, eu espero que todo dê muito certo, momento, tá bom, vamos tentar, o André está dizendo aqui, para, aqui, o regulamento, né, do CONCAM deve chegar dois dias, com dois dias de antecedência por CONCAM, é isso, professor André? Acho que eu entendi o recado, né? É isso, João, é que numa, a gente verificou o regulamento, e numa reunião extraordinária, o documento tem que ser encaminhado para o CONCAM, tem que ser solicitado com dois dias de antecedência e encaminhado ao CONCAM, aos conselheiros com dois dias de antecedência, isso que a gente imaginou encaminhar o plano estratégico e os calendários no dia 20 e a reunião ser realizada no dia 22, é por isso. Esse é o plano, né? Isso, o plano, o plano estratégico. Isso é o plano, o plano estratégico. Não é um documento pesado, é um documento leve, na verdade, não vai ser um documento muito pesado. Essa informação, vamos lembrar bem da Bragantec, por favor, os estudantes aí, os professores, vamos, nós tínhamos bastante, participávamos de muitas feiras, de muitas feiras, tal, eu estou vendo que os nossos estudantes têm muitas feiras virtuais, estamos precisando fortalecer bastante isso e precisamos fortalecer a nossa Bragantec. Os nossos estudantes têm participado, têm caído a participação dos nossos estudantes na nossa feira de ciências. Acredito que a gente precisa dar mais motivação aos nossos estudantes para que eles participem da Bragantec. Perfeito? Bom, alguém tem mais alguma colocação? Professor Alexandre, eu só peço que o senhor passe o regulamento de pesquisa para o professor José Galhardo, nosso conselheiro, para que ele faça na próxima reunião lá do dia 6, a relatoria. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum recado, alguma coisa? Mais algum informe? Eu só quero fazer uma observação. Por favor, Alexandre. Será que já não seria interessante deixar mais ou menos pré-agendado uma data para essa reunião extraordinária? Deixa eu pedir dia 22 mesmo? O professor André está dizendo dia 22, então acho que já deixa pré-agendado o 22. Mas seria uma extraordinária. Perfeito? Todos concordam? Acho que está perfeito. Todos concordando? Já temos maioria concordando, então está bom. Isso, mesmo horário, 17 horas acho que é um bom horário. Me pareceu ser um bom horário para todos nós. se quiserem mudar pode ser. Dia 22 é quarta-feira, tem RNA. Ah é, tem RNA, né? Mudamos para as 18? Pode ser 18 horas, pessoal? sim, após as 18, 18 e 10, por aí, uns 10 minutos, a gente sempre tem de tolerância. Ok, então, então, 18 horas, se tivermos a reunião extraordinária, se não, ficaremos com a do dia 6 de agosto, perfeito? Alguém mais quer falar, algum comentário, alguma coisa? Não, Isandro, ficou esclarecido lá o que você não havia entendido? Sim, tá bom, então, perfeito. Então, agradeço a todos, fico muito grato, espero que todos continuem bem, né? Continuem bem e cuidem-se, por favor, tá bom? e vamos aguardando aí as novidades que virão, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Boa noite a todos e muito obrigado. E aí e aí